Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá pessoal, eu sou o Ratosca, estamos com mais um vídeo, e aí como vocês estão meu querido, tudo bom? Hoje vamos falar aqui de jogos que foram odiados por várias pessoas aí na internet, por algum raio de motivo. Existem jogos aí que ou juntam grupos gigantes de pessoas que ficaram com raiva do jogo por algum motivo, e vão lá e atacam, hateiam o jogo, ou porque o jogo é ruim mesmo. Vamos falar aqui, com base nas notas ali dos usuários no Metacritic, a gente dá para ter mais ou menos uma noção de hate, por mais que muitos usuários só odeiem o jogo por odiar e não tenham jogado, dá para a gente ter uma noção por que o jogo recebeu um hatezinho. E vamos falar disso aqui, basicamente, jogos que foram odiados aí pelos usuários, e que não necessariamente são jogos ruins, tá? Alguns de fato são pra caramba, mas não todos são jogos ruins. E eu vou falando aqui, conversando por que esses jogos foram odiados, enquanto vocês degustam desse vídeo. Então antes da gente começar, deixa aquele likezinho ali, vai lá rapidinho, papá, clicou no like, olha que delícia. E se inscreve aí no canal se você quer o de Paracation, e vambora. Bem, nada mais justo eu começar o vídeo falando do jogo que me deu a ideia de fazer esse vídeo, basicamente, que foi o The Last of Us 2. Porque simplesmente, qualquer lugar que eu estou indo na internet, tem meme de The Last of Us, tipo, dos caras colocando aquele meme que vocês estão vendo aí na thumb, por sinal. Sempre comparando um jogo que teve uma nota maior que ele pelos usuários no Metacritic, que é meio engraçado esse meme. Embora eu tenha dado a minha opinião do The Last of Us aqui no outro vídeo, eu gostei do jogo. Muita gente aí não gostou do jogo, e seja pelos diversos motivos, mas o grande principal motivo é pela história, né? Muitos ali odiaram os personagens, né? Falando do negócio da lacração, papapá, isso é um assunto bem mais profundo aí, né? Eu também abordo isso no meu último vídeo. E teve gente também reclamando de alguns pontos da história, algumas coisas da história que acontece ali com o personagem, que eu não vou expor lá pra vocês. Mas é logo no início mesmo que deixou a galera meio bolada, alguns pontos deixaram a galera bolada, né? Mas a grande maioria dos haters, se você for ver no Metacritic, foi por causa ali dos personagens do jogo, né? Que a galera reclamou por causa do gosto dos personagens, estereótipos, etc. E aí, né? O jogo ficou com 44 de nota no Metacritic, que tava mais baixo, agora começou a subir, né? Mas você vê que muita gente ali não jogou de fato o jogo, né? Mas hatearam o jogo em geral aí, por isso que ele recebeu esta notite aí. Resident Evil Resistance. Pois é, mano, com nota de 32 aí dos usuários, é um jogo meio adiadinho. E até eu fiz uma review dele aqui no canal e ele é um jogo bem fraco mesmo, é enjoativo, assim. Enjoa rápido e ele tinha muito problema, principalmente problema de conexão, né? Você não conseguia mais ou menos achar pessoas ali, dependendo da forma que você jogava como vilão, né? Ou você ficava ali, motepão, procurando, às vezes cair a conexão, era extremamente bugado. E sorte que ele veio junto com Resident Evil 3, né? Porque se ele vier separado, acho que provavelmente os hate seriam muito maiores. Mas em geral ele foi odiado porque, sim, tipo, foi um bagulho meio que colocado ali pra encher linguiça. Já que o Resident Evil 3 teve aqueles probleminhas de cortar, né? E era um multiplayer onlinezinho muito sem graça. Repetitivo, enjoativo. Os cenários deixavam tudo meio, sei lá, mano. Parecia um pandemônio louco, meio confuso. E você não tinha muitas mudanças. A gente ficava muito, assim, cansado, rápido de jogar isso aqui. Porque eram sempre, basicamente, os mesmos objetivos, né? Você tinha os negocinhos que você tinha que ir até certos objetivos. Ativar alguma coisa ou outra ali e voltar pra saída. Enquanto o vilão, né, controlava ali pelas câmeras. Ficava jogando monstros ali, de acordo com... Tipo, ele virava meio que um tower defense pra quem era o vilão. E você, com mais três pessoas, tinha que fazer os objetivos no mapa. Enquanto o vilão tentava te parar. Era meio que interessante a ideia. Mas a execução foi fraca. E muito rasa, assim, o jogo, né? E juntando todos os problemas de conexão ali. Deixou ele bem fracote aí da vida mesmo. E é realmente um daqueles jogos que tem a nota baixa. E eu concordo plenamente. Porque ele é fraco. E nós temos aqui o recém-lançado, praticamente, Mortal Kombat 11. Embora seja um jogo bem adorado aí pelos fãs, né? Ele foi extremamente hateado. E se você for ver a nota dele, ele recebeu a nota de 2.9. De acordo com os queridinhos usuários ali. Que puderam jogar Mortal Kombat. Ou a grande maioria, espero, que tenha jogado. Mas, enfim, o fato das notas serem baixas do Mortal Kombat 11 é justamente bem plausível até. Embora ele seja um jogo muito bom, ele tava com microtransações meio chatas ali. Nada que fosse, assim, pay to win. Mas, que pra você conseguir recompensas, como skins, por exemplo, dentro do jogo. Você precisava fazer o modo cripta ali que tinha no jogo. Que é basicamente um modo meio que exploração de dungeon. Bem diferente do que é o jogo normal, né? Que é de luta. E, porém, se você fizesse sem querer gastar dinheiro pra pegar os bagulho. Liberar os baús aí. Você tinha que grindar. Você tinha que ficar muito tempo fazendo os mesmos processos de novo, de novo, de novo. Afim de conseguir o que você queria pra poder conseguir as recompensas das criptas. E isso era bem chato. Porque é óbvio que o jogo colocava esse fato de ser difícil, né? Ser exaustivo. Você ficar fazendo as criptas. Justamente pro cara ceder e querer comprar logo, pagar com dinheiro de verdade. E comprar o que ele deseja ali dentro do jogo. O jogo ainda tinha até, tipo, tokenzinhos que você não precisa fazer os combos pra fazer os fatalities, por exemplo. Eles vendiam esses tokens. Então, tinha uma microtransação bem louca ali em Mortal Kombat. Embora nada assim, peitinhoinho ainda incomodava. Porque você pagou por um jogo completo, né? E é óbvio que os usuários caíram muito em cima disso. E foi por isso que ele teve essa nota bem baixa. Foi algo que eu acho justificável até, né? Por mais que o jogo seja bom. É bom ter essa espécie de retaliação. Porque talvez no próximo a empresa já diminua um pouco, sabe? Pense um pouquinho. Então, espero, né? E não faça isso. Colocar muito ali excessivo. Essas microtransactions. Que, inclusive, teve um cara no Reddit que ele especulou ali que se você conseguisse dar sorte de achar todos os itenzinhos ali, né? Com dinheiro de verdade, você gastaria mais de 6 mil dólares. Então, o bagulho é louco mesmo, né? De microtransaction. Batman Arkham Knight. Esse daqui, eu estou junto com essa galerinha que deu nota 33 de média pra isso daí. Porque Arkham Knight merece isso. Mas, Rade, Arkham Knight é muito bom. Por que isso? É, se você for ver as notas no PC e as notas no console, a coisa muda totalmente de figura. E eu já falei aqui em outros vídeos que foi um jogo que me decepcionou muito. Porque eu gosto muito da franquia do Batman. Porém, ele saiu extremamente mal portado para os computadores. O que fazia o jogo simplesmente não rodar praticamente em computador nenhum. Não importa se você tivesse uma placa de vídeo excelente. O bagulho rodava lagado. Foi tanta treta na época que eles até removeram o jogo da Steam. Reembolsou quem precisava reembolsar. E depois de meses, o jogo foi relançado e aí arrumado. Otimizado e certinho pra galera do PC. Porque foi um descaso total. Por isso que é muito melhor fazer igual alguns jogos como Monster Hunter e Death Stranding fizeram. Que foi lançar, tipo, pra depois. Depois de 3, 4 meses aí. Lança pro PC, né? Depois sair do console. Porque o PC se dá uma aquela otimizada se precisar. Porque computador diferente de videogame que tem o hardware igual. Computador são vários hardware diferentes. Então essa otimização precisa ser bem feita. Bem testada. E por isso que acaba que alguns jogos pra computador saem depois. E o Arcanite cometeu esse erro aí. Que saiu extremamente horrível e bugado. E até hoje ele carrega essa nota. Embora hoje ele seja um jogo bem jogável. Mas mereceu, né? Eu fiquei tiltado na época. Porque eu peguei e acompanhei essa treta aí do lançamento. E outra aqui que nós temos é o Far Cry New Dawn. Ele tem 3.8 de nota. E também é algo que eu tento entender um pouco o que os usuários reclamaram aqui. Que é o fato do jogo ser meio que uma DLC de Far Cry 5. Ele atrasia uma nova história e tal. Partia ali do ponto direto depois dos acontecimentos de Far Cry 5, né? Com novos vilões, etc. E tem bastante coisa nova. Mudou ali o jogo. Porém, ele é um jogo que muitos usuários falam que poderia vir como um DLC, sabe? Porque ele vindo como esse preço de stand-alone, que foi 40 dólares. Pelo menos não foi um preço full, né? Muita gente reclamou que ele deveria vir com um preço de 20 dólares de DLC. Aquilo fato é que o jogo basicamente reaproveita tudo de Far Cry 5, cara. Porém, ele reescreve a história. Refaz coisas do mapa, óbvio. Mas é basicamente um Far Cry 5. Então, por que não ser como uma DLC? Foi meio que uma desculpa pra aumentar esses 20 dólares um pouco. Foi isso que os usuários entenderam, né? E por isso que ele recebeu tanto hate. Ali recebeu nota de 3.8. Porque era um jogo que poderia vir como DLC. Mesma coisa, sei lá, mano. The Witch pegasse a DLC Bloodwine, que é gigantesca. E lançasse como um stand-alone do jogo ali pra vender por 40 dólares. Porque é praticamente o mesmo volume dessa DLC de The Witch e de Far Cry New Dawn, quase. É bizarro. E pra gente finalizar o vídeo, nós temos Battlefield 5. Que é um jogo que eu achei legal. E, entretanto, quando eu fui ver ali as notas 2.9, eu tentei entender o porquê. Primeiro eu pensei, pô, é hate com a EA, tá ligado? Porque a EA tem vários jogos dela ali. Tipo FIFA, que o jogo sai e a nota já é baixa automaticamente. Mas não. Olhando os comentários, eu descobri que muita gente reclamava de duas coisas. Primeiro que Battlefield 5 ali no seu lançamento era extremamente bugado. E de fato era. Se você for ver, tem vários ali bugs sendo mostrados do jogo. Que são até engraçados pra caramba. Mas o real motivo por trás de tudo é por causa disso. É, tipo uma mulher. Justamente por causa disso, os usuários criticaram. Porque mostrando uma mulher combatente ali nesse cenário, na história, né? Ali de guerra. Era algo que não era fiel, né? A história. Até porque são homens que lutam e tal. E aí muita gente deu hate nisso. Ficou bem chateado reclamando da história. Então o que eu mais vejo é a galera reclamando da história de BF5 por causa disso. E a EA até chegou a responder isso na época. Falou, mano, só aceita. Basicamente ela respondeu assim. Só aceita, não vai mudar nada. E é isso, mano. O jogo ficou aí com as notas baixas no Metacritic. 2.9. Justamente por causa que a galera reclamou muito da história dele. E aí esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscreve no canal. Muito obrigado pela ação de vocês. Quem ficou aqui até o final. Um beijão no popô. É nóis. Até o próximo vídeo. E fui.